Deus abençoe a todos vocês, obreiros e obreiras. Eu venho aqui para trazer a todos vocês uma mensagem. Eu quero mostrar para você esse versículo que está em 2 Timóteo 3, 17, que diz assim, A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós fizemos questão de colocar numa letra bem mais chamativa, essa frase, toda boa obra. Isso quer dizer que a obra de Deus é boa. A obra de Deus é gratificante fazê-la. Quem faz a obra de Deus e dedica-se a fazê-la, faz com amor, faz com carinho, faz com alegria. Todo obreiro e obreira, todos nós, devemos fazer a obra de Deus com esse prazer, com essa satisfação. E quando fazemos a obra com esse prazer, com essa satisfação, então damos o nosso melhor. Oferecemos o nosso melhor na obra. Você já ouviu dizer, você muitas vezes já ouviu dizer o seguinte ditado, pau para toda obra. É assim que tem que ser o obreiro. Ele tem que ser pau para toda obra. Em outras palavras, ele tem que ser dedicado. Dedicado a evangelizar, dedicado a realizar visitas, a fazer resgates, buscar os afastados, dedicado a trabalhar nas reuniões. Quanto mais reuniões o obreiro ou a obreira participar, mais oportunidade terá de ajudar as pessoas. Tanto aquelas que já fazem parte da Igreja Universal do Reino de Deus, aquelas que já estão no centro de ajuda, como também aquelas que virão pela primeira vez. Então, esse trecho que eu li para si, de 2 Timóteo 3,17, nós realçamos toda boa obra. Então, a obra de Deus é boa. Agora, eu quero lhe mostrar o que também está escrito em Neemias 4,11, que fala também da obra. E fala de uma estratégia do mal em querer nos impedir de continuarmos a fazer a obra. Vamos ler juntos. Disseram, porém, os nossos inimigos. Nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Vamos entender o que está escrito aí. Os inimigos do povo de Deus, os inimigos de Neemias, nós estamos falando muito sobre Neemias nesses 52 dias de reconstrução. Veja que o povo de Jerusalém, eles estavam acostumados a ver caído o muro da cidade. Esse muro estava literalmente no chão, caído. Esse muro estava derrubado, destruído, já há 152 anos. O povo estava acomodado, o povo se acomodou e até, por que não dizer, o povo se acovardou quando viu os muros destruídos. Até que surgiu Neemias, um homem revoltado, um homem que com a sua mão direita segurava a espada e com a sua mão esquerda uma ferramenta para reconstruir os muros. E quando os inimigos viram a disposição de Neemias, que também motivou aos demais, ao povo, que também eles puseram-se a trabalhar juntamente com Neemias, os inimigos ficaram incomodados com isso. E veja que nesse trecho, nesse versículo bíblico, os inimigos tinham uma estratégia. Vamos ver novamente, olha o que os inimigos disseram, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os mataremos. Olha a estratégia do mal, olha a estratégia do diabo, entrar no meio, no meio deles e matá-los, para fazer então cessar a obra. É isso que o diabo quer fazer com o obreiro, com a obreira. É isso que o diabo quer fazer conosco, que fazemos a obra de Deus. Ele quer se infiltrar, ele quer entrar no nosso meio. Ele vem disfarçado. Eu costumo dizer que o diabo vem com sapatinho de lã. Ninguém o ouve, ninguém percebe. Então ele chega com essa estratégia de fazer com que você pare de fazer a obra que você vem fazendo. Qual é a obra que nós fazemos? Não apenas a obra física, mas a obra também espiritual. Evangelizar, resgatar, buscar os afastados, trabalhar nas reuniões, auxiliar o pastor naquela reunião. Fazer a imposição de mãos, ungir o povo, atender o povo, aconselhar, orientar, acompanhar. Sempre esse trabalho é a obra que fazemos. Mas não nos limitamos apenas a essa obra física, mas também a obra espiritual, que é orar, jejuar, que é consagrar-se, santificar-se a Deus. E o diabo, Satanás e seus demônios querem fazer de tudo para que consigam se infiltrar no nosso meio e querem tentar nos fazer parar de fazer essa obra. Pense nisso, porque muitos foram aqueles que um dia fizeram a obra, inclusive, ao nosso lado e hoje não estão fazendo mais. Hoje são muitos os que estão mais fora da obra do que dentro dela. Hoje são muito mais os que deixaram de fazê-la do que os que continuam a fazê-la. Então vigie, obreiro, vigie, obreira, porque as forças espirituais do mal querem fazer de tudo para que você pare de fazer a obra. Eu deixo mais uma vez esse trecho bíblico, as palavras que são de Deus, escritas em Neemias 4, versículo 11. Medite nisso e também envie-nos a sua opinião sobre o que falamos aqui. Você pode enviar a sua opinião para obreiros.iurde.pt Até mais, Deus abençoe a si e também a sua família. Medite nesse trecho. Medite no cujo.죠. Amém. Amém.